Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui no feriado de domingo, com menos pessoas, mas todos cheios da graça e do amor de Deus. Amém? As nossas crianças estão na 16ª lição da revista, a cada 4 meses nós mudamos e a revista tem 17 lições. Então nós estamos praticamente na penúltima lição e eu creio que as crianças aprenderam muito, foram lições preciosas, maravilhosas sobre a vida de Moisés e todo o percurso que eles tiveram ali no deserto, a vitória deles também, todos os desafios que eles viveram. Algumas dúvidas que os pais têm sobre o culto de apresentação de bebês que está aqui é se pessoas que não são da igreja podem participar. Então o curso de apresentação, o culto de apresentação de filhos a Deus é aberto para todos, seus vizinhos, familiares, pessoas que não são da igreja, pessoas não crentes. Então se você tem aí amigos que querem fazer parte do culto de apresentação de filhos a Deus, podem convidar, faz a inscrição deles pelo site e eles podem participar conosco. Amém? E as nossas crianças estão aprendendo sobre a história da caminhada do povo pelo deserto, eles saíram do Egito e chega aquele momento, após dois anos, eles andaram cerca de 320 quilômetros. Eu sempre imaginei que quando eles chegaram na Terra Prometida, já tinham acontecido os 40 anos, mas do Egito até a Terra Prometida, eles andaram apenas dois anos. Eles chegaram a andar 320 quilômetros e depois de dois anos eles já estavam ali na fronteira de Canaã. E aí, Moisés e Arão, Deus pede para que eles não entrem a princípio na Terra e que ele enviasse uma pessoa de cada tribo. Eram 12 tribos, então foram 12 pessoas espiar a Terra para saber se realmente a Terra era prometida, se tinha tudo o que tinha na promessa. E eles foram lá e eles ficaram nessa Terra durante 40 dias, espiando. Imagina que vêm 12 pessoas aqui para Campo Grande. Você nem vai perceber, eu sempre pensei, como que eles espiaram? Você se infiltra, você vai lá no hotel, cada um fica num local, eles combinam. Eu sei que eles ficaram lá 40 dias espiando a Terra. E eles descobriram que as pessoas lá eram muito fortes, eram gigantes. Só que o alimento lá, eles trouxeram figos, trouxeram romã, eles trouxeram um cacho de uva que foi praticamente dois homens para carregar. Eu fico imaginando esse cacho de uva carregado por dois homens, né? Deve ser um cacho muito grande. E eles chegaram com todos esses alimentos e constataram que a Terra era muito boa e que era perfeita para habitar e que realmente tudo que Deus tinha prometido era aquilo. Mas, eles falaram, nós chegamos na Terra Prometida, mas nós não vamos conquistar, porque diante daqueles gigantes, nós somos gafanhotos perto deles, eles vão nos esmagar. Dos 12, apenas Josué e Caleb falaram assim, realmente, a Terra é muito complicada, nós vamos ter que batalhar com a ajuda de Deus, mas nós vamos vencer. E os outros 10 falaram, nós não vamos conseguir. E Josué e Caleb, nós vamos conseguir. E o povo acreditou em quem, que vocês acham? Em dois ou em dez? Quem tem célula sabe que quando tem uns quatro ou cinco que desmotivam, ele leva todo mundo, né? Essa é a maioria. Então, esses 10 desmotivaram todo o povo e eles começaram a chorar desesperadamente. E aí, Deus ficou muito chateado com eles. Falou, como que vocês não confiam em mim? E Josué e Caleb rasgou naquela época, eles rasgavam as vestes de tanta raiva que ele ficou. Falou, como que nós chegamos até aqui e não vamos conquistar? E aí, Josué e Caleb choram e a Bíblia fala que o povo chorou durante a noite inteira. E aí, Moisés intercede aquele momento, aquela passagem que Moisés falou, mas Deus queria destruir todo o povo. Tanto que aqueles 10 morreram na hora. Os 10 espias morreram. E aí, ele falou que as pessoas, a partir de 20 anos, nenhum deles entraria na Terra Prometida. Somente a próxima geração. Então, nenhuma daquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, só eles que entraram na Terra Prometida. E aí, começou. Eles ficaram 38 anos praticamente ali na fronteira, habitando. Então, eles não entraram na Terra Prometida nesse tempo de quase 38 anos. E eles ficaram 40 anos no deserto. Foi justamente um ano para cada dia que eles ficaram espiando a Terra e não confiaram. Eles ficaram 40 dias naquela Terra espiando. Foram 40 dias no deserto. Olha que desafio. Mas aí, Josué se torna o líder e a próxima geração entra na Terra Prometida. E as crianças vão saber a história na semana que vem. Vamos nos colocar em pé e ler o versículo de hoje. Essa história tem muita coisa interessante do cuidado, do amor de Deus. Porque Deus nunca dá algo para a gente de bandeja. Ele vem com uma fé ainda mais. Quando você está próximo, na fronteira da bênção, Ele faz um último teste com você para saber se realmente você confia nele totalmente. Vamos lá? Subamos e tomemos posse da Terra. É certo que venceremos números 13, 30B. Pergunte para o seu filho após o mini. Fala assim, filho, o que você aprendeu sobre a história de Josué e Caleb? Espere ele contar que o princípio diz ali. Alguém me ajuda? O propósito do Senhor é que confiemos nele para termos a vitória. Isso é o princípio. As crianças vão aprender que para ter a vitória tem que confiar em Deus até o fim. Amém? Estenda sua mão em direção a cada facilitador para que eles possam ministrar a palavra de Deus aos seus filhos nessa manhã. Deus, muito obrigado pela tua presença aqui nessa manhã nas nossas vidas. Esse feriado em que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. É maravilhoso saber que o Senhor venceu a morte e o Senhor tem o percurso e o caminho exato para nos mostrar como realmente também nós podemos ressuscitar. Porque o Senhor venceu a morte, o Senhor tem o domínio sobre a morte e o Senhor tem a garantia de que nós ressuscitaremos também. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensinou a viver e o teu exemplo é o que nos faz feliz aqui nessa terra enquanto temos vida. Que as crianças possam aprender a confiar no Senhor nessa manhã. Assim como Josué e Caleb fez, mesmo diante de todas as dificuldades. Nós pedimos a tua graça e o teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças aqui na frente. E os pré-adolescentes de 10 a 13 anos lá no fundo. Música Amém! Glória a Deus!